Pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu tenho uma novidade para nós, você que é inscrito no canal, quero agradecer a você. Estou aqui em Amargosa, rodei 80 quilômetros para chegar até aqui, na casa do irmão Antônio, para mostrar para vocês como a gente pode aproveitar um espaço pequeno de terra, o seu quintal, para fazer uma verdadeira floresta e trazer a natureza para perto de si, muitas plantas ornamentais, como também frutíferas e medicinais. É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo de hoje, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e eu agradeço por tudo que você está fazendo por mim, compartilhando, assistindo nossos vídeos, tá bom? Então vamos que vamos, ok? Pronto, o irmão Antônio, ele aproveitou, fez o útil com o agradável. Ele aproveitou a sua terra que tinha aqui, um pé de manga que já tinha, ele fez essas coisas aqui bacanas, que foi esse banco para sentar, essa escada que sobe para o andar de cima, colocou aqui logo umas suculentas, das quais eu falo muito sobre os meus vídeos, como vocês podem ver, ele é bem cuidadoso e assim nós vamos entrando aqui, vem cá irmão Antônio, vem cá que eu quero mostrar a sua, a sua cara. Aqui está irmão Antônio, acabou de fazer uma cirurgia das vistas, mas está se recuperando bem e está aqui o seu quintal com várias plantas, eu acredito que tem muita novidade para nós hoje, mas antes de tudo, eu quero mostrar, trazer um presente para o senhor, tá certo? Ó, isso aqui tem espinho, nosso senhor tem oraponóbre aí? Já tem, já tem? Então aqui o senhor vai dar para outra pessoa, e aí ele vai fazer a multiplicação e a pressão das pessoas. Sabe que a oraponóbre é rica em proteínas, para o pessoal vegano, vegetariano, pode-se usar bastante, confirma a oraponóbre que vai estar suprindo todas as coisas que a carne animal tem, e não vai ter problema mesmo. Aliás, já tem os consumidos, né? Glória a Deus, está vendo? Mas aqui é o natural, não custa nada, não custa nada. Então o senhor vai dar isso aqui para alguém, eu vou deixar aqui. Vou rodar para o pastor. Que pastor daqui? O senhor vizinho, o pastor Josafá. Alô, pastor Josafá, quero mandar um alô para o senhor, Deus abençoe, tá? Estou devendo uma visita ao senhor. O senhor pede a mora? Eu não esqueci, não. Eu tenho a mora lá. Nos meus vídeos, vocês vão ver aí vários vídeos que eu tenho sobre a mora. Vamos lá. Irmão Antônio, eu vou falar mais disso aqui, ó, uma planta ornamental, não é isso? Essa aqui também é ornamental. Essa daqui é o... Antúrio, Antúrio. Antúrio pequeno. Eu vim com isso. Antúrio, agora veja uma coisa impressionante, para quem aprecia a natureza, você usufrui dos mínimos detalhes de tudo que a natureza oferece, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, e depois a gente vai falar sobre essa tranquilidade. O senhor busca aqui dentro. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é produzido pela própria natureza. o pé de manga, sossegado, sem ser agredido, bem cuidado, tá? E aí vem os musgos, dando uma beleza maior no tronco da árvore. E assim o irmão Antônio vai usando a criatividade. Olha o pé de orapa nobre aqui. Bem legal, tá? E aqui estão os pés de lino, tá? Uhum. Essa plantinha aqui que fica pendurada, já nasceu um pé de, se eu não me engano, isso aqui é pé de genipapo. Não. Não? Não, não. Aquele do jambu? Não. Não, aquela planta que a gente tinha antigamente. Bom, deixa, deixa, pra não ficar. Eu não esqueci, esqueci o nome. A gente fica besta até em ver tanta coisa. Mas isso aqui é ornamental também. É ornamental, ornamental. Aqui é de chá. Aí é de chá. Chá bugueira ou cidreira? Não, aí é... Cidreira não, é aquela outra. Melissa? Melissa. Melissa. A chá, pra acalmar o ânimo. Pé de pinha. Isso aqui tinha quando era criança, na casa dos avós, tá? Concepção, tinha muito isso aqui. Muito lindo isso aí, viu? É, limo do céu, se eu não me engano. É, né? Não tem muita fomeira. Eu do que eu não sei bem. Mas pé de goiaba, um pé de ornamental muito bonito. É lindo, né? Bonito. Que coisa linda. Cria um contraste legal no meio da natureza. Tem um pé de graviola. Eu tô mostrando os que mais tá destacando aqui, né? Pé de graviola. Outro pé de graviola pequeno aqui. Tô percebendo aqui. Vamos por esse caminhão. Ah, um caminhãozinho lindo. Aqui já tem um caminhãozinho. Como é que isso aqui é terapêutico? Se você tá nervoso, vai pra floresta. E você perde todo o estresse. Aqui uma observação do cuidado dos montônimos. Este pé de graxa é graxa, né? Se não me engano. Eu não conheço. É, mas ele só mantendo o podão. Podão, é, todo o podãozinho. E ele vai criando aí uma outra ideia. Esse pé de pão também é ornamental, suculentas, um pé de cilibrela. Eu falo do pé de cilibrela no meu vídeo. Eu tenho um conteúdo pra mostrar no futuro sobre como a cilibrela produzir na parte de baixo. Onde você colhe sem precisar subir e vir, mas eu vou falar num vídeo específico. Olha, gente, o biribiri. Olha que outro pé de orapunobra. Hortelã miúdo. Hortelã de peixe que o irmão Anália disse que é... Hortelã de boi. Hortelã de boi? Ele disse que é hortelã da Índia. Hortelã de boi, que é o da Índia. Quento. O quento da Índia. Olha que coisa linda. Vem cá, vem cá. Mira ali no chão. A graviola eu vou pegar. Tem mais coisa aqui que eu tô observando. Gente, tá rico demais. Pode pegar, Rainha. Daí você já leva logo. Olha, pessoal. Ô, glória a Deus. Cadê, cadê, cadê? Ó. Já ganhei essa. Aqui, Miria, também. Isso aqui é lima. Olha essas coisas aí. Gente. Lima. Olha o pé de lima do irmão Antônio, como está carregado. Tem mais. Morango. Morango. Olha, Miria. Olha os moranguinhos aqui. Só falta produzir. Só tá chegando a hora. Já teve. Não é? Já produziu? Já. Olha só. Aqui tem mais coisa que eu quero mostrar. Limão ali também, né? Nós vamos chegar lá. Por lá. Olha aqui. O biribiri. Eu vou ensinar pra você. Talvez você não saiba como consumir o biribiri. Porque eu vou tirar uma aqui. Vira, meu irmão. Pode tirar. Olha aqui, Miria. O biribiri é muito doce. Eu não faço muito carafeia, porque de azedo já basta. Sabe como consumir o biribiri legal? Você corta as fatias bem fininhas e usa na salada. Ao invés de usar vinagre. Você vai se encantar com o resultado. É bom pra saúde. Você não faz isso porque é gostoso. Quem gosta mesmo, mas quem não gosta faz por remédio. Eu vou até levar a luz dele. Aí você pode levar a quantidade que quiser. Já deu até pra Lloyd também. A irmã Lloyd. A irmã Lloyd da marmoraria Amargan. Aqui em Amargola. Se você precisa de mármore. Não tem outro. Com esse dor melhor. Peço um abençoador. Seu corpo. Peço um abençoador. Você pode fazer um orçamento com eles. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Serviço sem igual. Tá certo? Aqui tem mais. Pede o ato novo. Já vi que o senhor é bem alimentado de proteínas. Olha, gente. Aqui é o capim santo. Capim santo. Seguro. Já tem mais peças. Ai, que Jesus. Que coisa cheirosa. Capim santo. Outro pé de manga. Outro pé de aralá com o nobre. Já vi que o irmão gosta de proteínas, viu? Ah, mesmo. Então, Miriam. Nós vamos roupeando aqui. Olha, Renan. Esse pé de manga aqui é manga. São manga enxertos. São enxertos, né? Dessas manga grandes. Que vendem nos mercados. É essa daqui. É essa. Aquela da minha. Tem outro. É lá do outro lado também. É tudo manga dessas que vem. Meu Deus. Cara, aquelas grandão. Esse aqui ama, irmão. Daqui também é pé de laranja. Pé de laranja. Quentinho. Para o tempero da panela. Você escuta o som do passarinho cantando aqui acima de nós. Coisa maravilhosa. Eu não estava nem dando conta disso. É verdade. Olha, gente. Eu quero mostrar esse pé de laranja. É pócã. 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 Gente, impressionante como você pode fazer de um pequeno pedaço de terra. Um verdadeiro oásis. Não é? Você não precisa ter uma fazenda para ter as coisas. Você basta querer. Sabe? Aqui embaixo do pé de laranja tem boldo. Tem boldo. Tem aipim. Enquanto a gente conversa, pessoal, escuta os pássaros cantar. Irmão Antônio, aqui você é privilegiado, viu? É verdade. Meu Deus, esses cantos aqui é muito importante. Agora eles estão calados. Mas a tarde, a tarde aqui é um canto escuzidado. Eita, Jesus. Pode divertir aí, linda, porque tudo aqui é maravilhoso. Eu quero outro pé de limão. Olha, que milha. Olha, que coisa linda aqui. Olha, gente. Limão. Olha só. Limão. Aqui na sua frente. E é difícil, porque eu estou com o pé de laranja. Olha, que coisa linda. Maravilhoso. Olha só. Tem uma coisa aqui que eu quero apresentar, que é esse aqui. Isso aqui é pata de vaca, muito importante para câncer, né? A fia-bete, a pessoa que tem fia-bete, é muito grande. Tem de goiaba com certeza. Esse é a goiaba. Esse é. Essa goiaba daqui é da goiaba grande, daquela goiaba grande. Sim, sim. Você viu? É enxerto, né? Ela coloca o plástico e ela cresce, fica desse tamanho. Olha, gente. Tem um pé de arueira ali, um pé de árvore nativo, arueira, que também é medicinal. Tem várias importâncias. Tem ali também, eu quero ler o que? Amora. A Amora você encontra sobre ela nos vídeos que eu tenho aí. Pé de pitanga. Pé de pitanga. E o suco do pitanga, da pitanga, é uma coisa muito, muito legal. É, realmente. Isso aqui é o açafrão? Açafrão. Beleza. Eu não vou falar muito sobre o açafrão, mas não está tendo o privilégio de que vários pés de açafrão tem o seu quintal, que é a púrcuma. Você vai ver nos meus vídeos anteriores que vai falar sobre o açafrão verdadeiro e o similar. O nosso é o similar. Tem as mesmas propriedades, mas existe o verdadeiro e esse daqui é o púrcuma. E tem aqui o ourocum, que faz o nosso corante tão consumido para dar aquela cor maravilhosa na comida. Aliás, para mim, particularmente falando, uma comida que tiver cor, for colorida, para mim é o gostoso. E isso se resolve com o açafrão, que é o tom amarelado, ou com a urocum, que é o avermelhado. Aleluia. Mostra a irmã Conceição. Pega um Deus de vontade. Glória a Deus aí. Já vamos ganhar limão. Então, pessoal, tem muita coisa aqui que está sendo mostrada, além do que a gente está falando. Hortelã também, que é para o tempero, os pezinhos de murta, lá vai sendo criado aí a imaginação, vai caminhando junto. Chifreira. Pé de chifreira ornamental também. E tudo isso, pessoal, que a gente observa, é num espaço aqui aproximadamente de 10 por 10. Mas o resto ele fez a construção e deixou o outro aqui para construir o seu pomar, por assim dizer, não é muita terra. Não precisa se ter uma fazenda para se ter as coisas, tá certo? Então, que Deus abençoe por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? Muito obrigado. Oi, irmão Antônio. Os passarinhos cantam muito aqui pela manhã. Pela tarde. Mais pela tarde. Pela tarde aqui é lindo demais. É cântico de todo que tem passarinho aqui. É muito lindo. Que maravilha. É muito lindo. E o senhor tem a colaboração aqui também do vizinho, né? É. É seu nilto, né? Seu nilto. Seu nilto lá do serrote. Lá do serrote. É. Essa propriedade é dele e ele também preserva aí para bananeira, cana. Com certeza. É muito lindo. Tem a tela grossa.